Olá, meus amores! Bem-vindo ao canal Vem Crochetar! Hoje, o nosso vídeo aqui é de um vlog, né? E eu vim mostrar pra vocês esses tapetinhos, meus amores! Olha, fiz dois tapetinhos aqui e quero mostrar pra vocês como que foi a confecção, né? Desse tapetinho, conforme eu for fazendo, vai mostrando aí pra vocês, pra que vocês possam ver como ficou lindo esses tapetinhos. Lembrando que aqui na descrição do vídeo vai tá o link do passo a passo desses modelinhos, desse tapetinho, tá? É um modelo novo do canal, que a gente fez ele com três coraçõezinhos. Então, aqui no finalzinho do vlog, eu vou mostrar esses tapetinhos pra vocês, com as medidas, o quanto que eu gastei de material, tá bom? Então, agora já de início, eu quero te pedir que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo pra que outra pessoa, né, conheça também os modelos aqui do canal, que tem passo a passo, tá bom? Então, é isso, vamos? Vamos pro vlog de produção aqui dessas peças? Meus amores, ó, eu tenho esses restinhos de barbante aqui e eu vou fazer um tapetinho, vou mostrar pra vocês o que vai virar desses restinhos de barbante, tá? Esses daqui, ó, são de lote diferente, dá um pouquinho de diferença na cor, ó. Bem pouco, como vocês podem ver, mas caso esse daqui não dê, eu vou terminar com esse daqui, tá? E vou usar a agulha 3,5 e uma tesourinha. Todos esses fios são fios 6. Eu vou mostrar o resultado dessas linhas aqui pra vocês. Tanto que ficou bonitinho esse tapete com essas linhas. Vamos lá, vamos pra mais um vlog aqui do canal. Pessoal, eu falei pra vocês que ia mostrando pra vocês o tapetinho conforme eu ia fazendo, mas não deu certo não, gente, porque eu já pego e já faço o tapete é todo logo. Aí, eu esqueci de me mostrando pra vocês. Então, agora eu já tô quase terminando o meu tapete, falta poucas carreiras aqui. E eu vou mostrar os dois tapetinhos que eu fiz, tá? Onde já tava feito, quando eu gravei aí as linhas pra vocês, né? Mostrei as linhas agora pra vocês. E esse daqui que eu tô fazendo agora, tô gravando vídeo-aula desse daqui, pessoal. Para o pessoal que quer fazer aí a vídeo-aula, né? Pra fazer o tapete, aliás. Eu vou tá deixando na descrição desse vídeo aqui o link pra que vocês possam fazer o tapetinho. Então, assim que eu terminar esse tapete, eu mostro os dois pra vocês. E aí, vocês me dizem o que vocês achou do meu tapetinho, tá bom? Aí, eu mostro pra vocês também o restante de linha que sobrou aqui dos nossos tapetinhos, tá bom? Sobrou, aliás, eu gastei pouquinho. Essa daqui que eu falei pra vocês que eu achava que não ia dar, ainda tem esse tanto aqui, ó. Ainda tem esse tanto aqui, mas aquele outro restinho lá que eu falei que ia mostrar pra vocês. Depois eu mostro as duas aí no final. Então, tem... Eu creio que essa daqui vai dar, que só faltam duas carreirinhas nessa cor. Depois dessa daqui, eu vou colocar duas nessa cor. Então, pelo tanto que eu tô vendo aqui, eu acredito que vai dar e vai sobrar ainda um restinho dessa. E um pouquinho da outra. Mas, infelizmente, não dá pra não fazer a passadeira. Queria fazer a passadeira... É do mesmo jeito dos tapetinhos. Aí, depois eu vou ver se... Se eu encontro ela no armarinho, né? Pra mim fazer a passadeira, pra mostrar pra vocês o jogo completo. Os dois tapetes e a passadeira. Vou terminar aqui o meu e já volto. O resultado, pessoal, já está aqui. Eu quero mostrar pra vocês. Vou medir os tapetinhos pra que vocês possam ver o tamanho que ficou. Caso vocês queiram confeccionar também, né, esse tapete. E lembrando que vai estar na descrição do vídeo o link do passo a passo do nosso tapete. Também vou estar fazendo a passadeira. Mas a passadeira eu vou mostrar em um outro vídeo, né? Que esse daqui eu já quero mostrar pra vocês o resultado do nosso tapetinho. Vou colocar o tapetinho na balança. Pra vocês verem quanto que eu gastei de material, tá? Os dois têm o mesmo tamanho. Então, vou colocar na balança. Aqui eu usei três coraçõezinhos, né? Vou colocar ele na balança pra que vocês possam ver já quanto que eu gastei de material pra fazer o tapete. E também vou passar as medidas pra vocês do nosso tapetinho. Como eu mostrei, ó. Deu, né, pra fazer o meu tapete. Ó, o resto de linha. Deu pra fazer. Sobrou esse daqui ainda. Então, todos os fios aqui ainda dá pra usar bastante. A gente vai usar na passadeira. Já comprei mais esse daqui pra gente fazer a passadeira. Então, meus amores, olha aqui, ó. Eu vou passar pra vocês as medidas e o quanto que eu gastei de material. Aqui já tá na balança, né? O 345 gramas que eu gastei nesse. Esse daqui tem o mesmo tamanho, tá? Mesma quantidade de material, né? Pra esse daqui também, ó. Aqui estão os meus restinhos de barbante. Que eu usei aqui pra fazer. Consegui comprar de outra cor aqui. Essa daqui, né? Dessa cor aqui que tava faltando. Pra gente fazer a passadeira. E depois eu quero mostrar a passadeira pra vocês. Eu vou mostrar aqui a medida, pessoal. Desse tapetinho. Vai ser um pouco complicado aqui, né? Medir aqui só com a mão. Mas, olha. A medida, pessoal. Cadê? Ó. 48 aqui, ó. Quase 49, né? Não sei se tá dando de ver aí. Mas, então. 49 de largura. Ó. Já peitando a mão aqui no negócio. E 71 de comprimento. Tá? Então, né? No meu ponto aqui. Ele ficou 71 de comprimento. E de largura, 48 centímetros de largura. Né? Então, esse é os nossos tapetinhos. Sobrou bastante fio ainda aqui. Esse daqui que eu achei que não ia dar pra fazer, né? Ó. Sobrou ainda, ó. Tá vendo? Sobrou fio ainda. E eu espero fazer a passadeira e mostrar pra vocês. Já comprei a linha. Já tá ali. Achei a linha aqui da mesma cor. Ó. Comprei um menor, né? Esse daqui. A linha é o verde jate. Tá vendo? Então, a gente vai fazer a passadeira dele também. Assim que eu fizer a passadeira, eu mostro pra vocês aqui no canal também a passadeira, tá? Vou abrir o outro tapetinho pra vocês verem os dois juntos. E esse é o outro tapetinho, pessoal. Só falta a passadeira agora. Então, é isso, né? Eu quero que vocês me falem aí se vocês gostaram do vlog, tá? Que eu sempre vou estar tentando trazer mais vlogs aqui pra vocês, né? Que geralmente sai mais é passo a passo. É porque de vlog eu sou horrível, né? Você já percebeu. Pessoal, eu creio que quando fizer o jogo e tiver a passadeira pronta vai ficar lindo demais esse jogo. Não vai? Olha só. Mas me conta aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram do vlog, tá bom? E se possível, compartilhe esse vídeo pra que outras pessoas também conheçam aqui o trabalho do canal, certo? E não esqueça de deixar o joinha no vídeo. E se inscrever também aqui no canal, tá? No canal Vem Crochetar. E também no canal Mari Souza Crochê. Que é onde a gente deixa lá os passo a passo dos nossos tapetes. Então, é isso. Fica todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.